Fala galera, beleza? Silvio aqui na área e você sendo o canal Multiverso NFT. No vídeo de hoje, vamos fazer uma análise um pouco mais crítica aqui sobre o token MTZ, que é o token desse projeto aqui, Maratão Z, e esse é um vídeo bastante relevante para você que está pensando em investir nesse projeto ou já é investidor. Rapaziada, é bem importante mencionar para vocês também que eu já gravei uma review, uma apresentação aqui desse projeto Maratão Z e a review deles vai estar aqui no card aqui. É só vocês acessarem lá e depois continuar com esse vídeo aqui, caso vocês não tenham assistido primeiro. Rapaziada, mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você deixar aquele like aqui, se inscrever no meu canal e ativar as notificações. Para assim você contribuir com o meu trabalho, contribuir com a minha meta mensal de 3 mil inscritos e também para você continuar atualizado com esse mundo. Valeu e bora para esse vídeo. Pessoal, também para vocês continuarem atualizado com esse mundo, recomendo que vocês entrem no meu Telegram, o link vai estar aqui na descrição. Bom, para começar a análise então do Token MTZ, a gente vai precisar de ver sobre a sua auditoria de segurança. Lembrando que aqui eu vou tentar ser o mais breve possível, tá bom? Mas o que é interessante falar é que ele foi auditado pela Solid Proof no dia 29 de abril, ou seja, há mais ou menos aí duas, três semanas atrás. E para saber e entender melhor sobre a auditoria, a gente vai clicar aqui no white paper deles em Security Audit. Vai descer e vai procurar esse documento aqui. Aí vocês podem abrir e aqui vão estar os detalhes dessa auditoria. E quando a gente desce aqui lá para a página final, a gente vê aqui o resultado da auditoria. Passou-se na auditoria sem problemas críticos, sem grandes riscos e sem médios riscos também. E aparece aqui que eles possuem pequenos riscos, foram denominados como risco 1 e risco 2. Os dois são no arquivo os principais, esses aqui são os tipos deles e na descrição eles já vêm aqui com uma certa dica aí para resolver esses pequenos empecilhos aí. Então de acordo com essa auditoria, nós concluímos que esse Token aqui é legítimo, funcional e está em boas condições para ser utilizado no projeto. Maravilha, a gente já olhou a auditoria de segurança deles. Qual é o segundo ponto que a gente deveria de olhar? Aconteceu uma pré-venda desse Token aqui e nessa pré-venda o Token foi vendido a 70 centavos de dólar e foram vendidos mais de 500 mil Token. Isso é bastante dinheiro que entrou para o projeto. Se a gente for calcular aqui 500 mil vezes 0,70 centavos de dólar seriam 350 mil dólares aí. Então isso é dinheiro para começar a tocar um projeto de forma sólida, dinheiro para investir em marketing, dinheiro para investir em desenvolvedores, dinheiro para começar um projeto e fazer o bem feito. Além disso, quando a gente vai descendo na imprensa, a gente vê que ele até na Globo estava saindo e quando a gente vai subindo aqui a página, a gente vê um influencer de relevância, que é esse Felipe Toledo aqui. Que eu falei para vocês aí que é um cara surfista. O Felipe Toledo tem um estilo próprio e é um dos grandes nomes do circuito mundial de surf nas últimas três edições. Enfim, resumidamente, o cara é um grande influencer nesse mundo de surf aqui e é super interessante ter ele como parceiro aqui do Maraton Z. Então vamos lá, até o momento falamos sobre a auditoria que foi um sucesso, segundo a pré-venda que foi um sucesso, terceiro um influencer muito grande no mundo do surf que também colabora aqui para o projeto para a divulgação dele. Bom, vamos estar analisando agora aqui então as origens desse token MTZ aqui. Mas pessoal, um lembrete é que isso aqui não é recomendação de investimento. Eu estou analisando aqui de acordo com as informações que me foram dadas. Além disso, eu achei super interessante a maneira como eles pensaram o token deles. Pessoal, e o que é interessante? Esse site aqui, o play2earn.net, ele é referência em jogos NFTs internacionalmente falando. E o que é interessante? Eles já colocaram o Maraton Z aqui mesmo antes do Maraton Z ser lançado. Então isso aqui também mostra de certa forma um certo comprometimento por parte da equipe, por parte do time. Mostram que eles são competentes o suficiente para aparecer nesse site aqui. Pessoal, e o que é muito interessante também é quando você clica aqui, Descubra os segredos do MTZ Token. Se você clicar nesse site, ele vai te redirecionar para cá. E aqui em cima tem como você selecionar a língua que você quer ver o site. Basicamente, o poder é a escassez. Ele faz uma relação do token MTZ com o Bitcoin. O MTZ foi pensado da mesma maneira que o Bitcoin. O Bitcoin teve o ouro como referência. Basicamente, então, a gente tem os dois motivos que seguem o Bitcoin, o ouro, E agora estão seguindo esse token aqui que é o MTZ. Bom, primeiro, a escassez que eu falei para vocês. Ou seja, uma grande demanda pelo token MTZ e uma pouca oferta dele. E segundo, grandes utilidades para o token. A gente viu ali um planejamento de longo prazo que vai constituindo um metaverso, né? Então, essa é a ideia desse token aqui. Beleza, pessoal? E até agora, pelo que dá para a gente ver, o projeto está bem decente. Os gráficos estão bonitos. Está tudo certo com o projeto até agora. Aqui, eles falam sobre a impossibilidade de criar novos tokens. Ou seja, aquele supply é limitado. Aqui, ele lembra um pouco do NFT, né? Que é o Non-Fundible Token. Significa, basicamente, um ativo digital que tem uma identidade única. Como se o MTZ fosse insubstituível. E aqui, eles dão para a gente um certo do porquê que o MTZ pode se tornar mais valioso. E eles dão cinco questões aqui. Se a gente ler isso aqui, basicamente, é bem o que eu falei. Se liguem só. Total de tokens limitado de um número máximo de 300 milhões. Pessoal, eu esqueci de falar para vocês também que dois pontos muito importantes aqui que são na Tokenomics deles aqui. Os desenvolvedores da Marathon Z tem tokens bloqueados por dois anos. Isso aqui mostra comprometimento com o longo prazo. É bem importante para a gente. Além disso, na Tokenomics deles, eles reservaram quase 40% dos seus tokens para serem bloqueados. E, a cada ano, liberar 5%. Mais motivo ainda para comprometimento de longo prazo. Então, esses dois pontos aqui são pontos bem relevantes na parte de Tokenomics. Esse quarto motivo aqui foi o que eu falei para vocês das utilidades desse Token. E esse quinto motivo aqui foi o que eu falei para vocês da identidade de um NFT. Pessoal, então, para concluir aqui a minha análise, eu diria aqui. Roadmap está bom, com visão de longo prazo. Tokenomics tem uma reserva interessante aí, também visão do longo prazo. Equipe, pública, me parece ser competente. Porque foram listados em sites que são referências para esse mundo antes mesmo de serem lançados o seu jogo Play to Earn. Além disso, auditoria sólida também pela Solid Proof. Nesse sentido, eles basearam também o Token MTZ com fundamentos que o próprio Bitcoin teve na sua origem, que sim, possuem um potencial muito interessante. Rapaziada, então, participem aqui dos grupos do Telegram do Maratão Z. Vai estar aqui na descrição para vocês o grupo brasileiro do Telegram deles. E também a pré-venda vai acontecer no dia 6 de junho. Isso aqui é bem importante. Marquem essa data aí se você tiver interesse em investir nesse Token. Lembrando que isso aqui não é dica de investimento. Sempre tenha em mente que dinheiro que você vai investir em NFTs é um dinheiro que não pode te fazer falta. Se fizer falta para a sua casa, você não pode investi-lo. Espero que isso tenha ficado bem claro para todo mundo. E se você curtiu esse vídeo aqui, eu gostaria de pedir para você deixar aquele like aqui para contribuir com o meu trabalho, se inscrever no meu canal e ativar as notificações. Além disso, também já falei para vocês, né? Mas não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa análise e se vocês querem que eu faça isso com algum outro projeto. Beleza? Valeu e até a próxima!